O direito de protestar é um direito democrático, sagrado e assegurado pela Constituição. Mas tem que se protestar assegurando também e permitindo que as pessoas possam ter a liberdade de ir e vir, que é um direito constitucional, e ao mesmo tempo se submeter a uma avaliação de Enem, um teste do Enem, que é básico para permitir a outros jovens acessar a universidade. Então, você não pode ter um direito que iniba o direito de outras pessoas. Quem quer protestar, protesta, mas sem que isso atrapalhe a vida de outros jovens que querem ingressar no curso superior e dependem do Enem para que isso aconteça. Então, eu apelo ao bom senso para que não criem problemas e dificuldades para os jovens brasileiros que têm no Enem um sonho de acesso à universidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto